Olá, eu sou a Isadora Souza, sou aqui do Start Educação e hoje eu vou mostrar para vocês como é que utiliza o MyLens, que é um site de inteligência artificial que ajuda a gente a criar linhas do tempo, cronogramas relacionados à matemática. Vamos lá ver. Aqui a gente já está no site, o site é mylens.ai, AI de inteligência artificial. Como vocês podem ver, esse site ele está em inglês, mas aí aqui ó, usando um atalhozinho, clicando com o botão direito do mouse, a gente vem traduzir para o português e fica muito mais fácil para a gente utilizar. Então a ideia do site é algo muito, muito simples. A gente vai descrever aqui nessa caixinha de tópico uma temática, e pode ser a temática da sua aula, para poder criar uma linha do tempo. E aí, como qualquer inteligência artificial generativa, é importante a gente descrever muito bem aquilo que a gente quer, com o maior detalhe possível. Então eu vou colocar aqui, trazer um exemplo de um material de álbum que eu estou utilizando e aqui nesse vídeo eu vou mostrar como é que eu uso e depois eu vou mostrar como é que eu coloquei em um dos meus materiais de álbum. Então eu vou botar aqui. Então, como vocês podem ver, eu coloquei bem detalhado aquilo que eu quero. Tem um relógio bem legal aqui que vai passando para a gente poder esperar com calma. Ele já está começando a criar aí a temática que ele trouxe, a evolução da atenção domiciliar no SUS do Brasil. Ele começou em 1988, que de fato foi o momento que o Sistema Único de Saúde foi criado na Constituição de 88 e ele vem trazendo aqui, já criando vários marcos dessa temática. Eu costumo utilizar o MyLens muito para quando eu quero iniciar uma aula, uma temática, estou iniciando uma disciplina e aí eu quero trazer uma contextualização histórica. E é importante eu dizer que, como uma inteligência artificial, ele não traz aqui a referência de onde ele está tirando. Ele tira da internet como um todo. Então é super importante depois vir aqui, dar uma olhada e bater cada uma dessas datas. Então ele já criou a minha linha do tempo. E agora o que é mais legal, eu posso vir baixar aqui. Ele vai baixar para o computador. Já baixei. Vou agora na minha página de download. Ele vem numa caixinha assim. Já baixei aqui para minha página de download. Clico duas vezes. Extraí tudo. Vou extrair aqui para a página de download mesmo. E eu já posso visualizar tanto uma imagem quanto também imagem para o Instagram. Caso eu queira utilizar isso no Instagram, ele vem dividido aqui em quadradinhos. Vou abrir essa imagem maior aqui para vocês verem. E está aqui a minha linha do tempo. Em imagem grande. E aí o que eu faço depois que eu crio essa linha do tempo? Eu vou abrir aqui para vocês uma das minhas apresentações de uma aula que eu faço sobre a lista domiciliar. E logo aqui no início, eu já quero trazer uma contextualização sobre a linha do tempo da atenção domiciliar. Simplesmente pego, copiar e colar essa imagem e vou trazer aqui. Eu utilizo o Canvas para poder fazer minhas apresentações de aula. E já colo aqui. Ah, ficou muito pequenininha e aqui no Canvas eu consigo editar e trazer outros formatos. Ou eu posso simplesmente abrir essa caixinha aqui. Vou trazer um exemplo do slide aqui do Instagram para vocês verem como é que fica essa imagem. É uma imagem em formato de quadrado e eu posso ir montando então o meu material de aula com a linha do tempo. Muito legal, né? Então, deixo aí para vocês. Até a próxima. E aí